Nova rodada de pesquisa Vops Populi para o governo de Mato Grosso confirma a tendência verificada por os outros institutos apontando a vitória do senador Pedro Taques do PDT em primeiro turno A pesquisa foi concluída no último domingo, portanto uma semana antes da eleição O levantamento mostra uma liderança de Pedro Taques com 41% da intenção de voto Lúdio Cabral do PT com 21% A esposa do deputado José Riva, Janete Riva, com 10% Brancos e nulos somam 12% Um dado interessante, também positivo para os outros candidatos, sem ser o Taques Lúdio Cabral e Janete Riva, garante que os indecisos no Mato Grosso são eleitores deles Portanto vai ter aí uma vira-volta, fala do Lúdio Cabral do PT nas eleições de 2014 Então repetindo, Pedro Taques teria 41%, Lúdio Cabral do PT 21%, Janete Riva Esposa do deputado José Riva, 10% Um outro instituto que também registrou uma possível disputa para o segundo turno É o Instituto Marque Nessa pesquisa que foi divulgada ontem, dia 29 de setembro Taques teria 36,7% Lúdio Cabral do PT teria 29,8% Subindo mais de 12% desde a primeira pesquisa que a Marque Instituto de Pesquisas de Mato Grosso Realizou A mulher do deputado José Riva, a candidata ao governo Janete Riva, teria 10,8% Brancos e nulos, 5,8% Segundo o Instituto Marque, o único instituto que diverge dos resultados dos outros institutos Tanto o Ibope, Gazeta Dados e Vopes Populi O Marque é o único instituto que garante que a eleição vai ser disputada no segundo turno Repetindo, Taques 36,7% E aí meus amigos e minhas amigas de Mato Grosso Mostra esse cenário positivo então para um segundo turno Uma possível disputa ao segundo turno do estado de Mato Grosso Esses são os resultados das eleições 2014 em Mato Grosso Aqui na TV Rio Claro, você fica bem informado